Você sabe a diferença entre mortalidade infantil e mortalidade na infância? Esses são dois indicadores muito cobrados nas nossas provas de concursos e residências. A mortalidade infantil, ela representa a morte de crianças menores de um ano. O denominador vai ser o número de nascidos vivos. E quando a gente está falando em mortalidade na infância, a idade é menor do que 5 anos. Então não erra essa questão, porque é uma dica que cai muito em prova. O indicador de mortalidade infantil, ele é o mais importante, juntamente com a mortalidade materna. Porque esses dois indicadores, eles participam em relação aí ao fechamento do IDH, que é o índice de desenvolvimento humano e que ajuda também a avaliar as condições de saúde do país. Trazendo pra gente causas que são de mortes evitáveis. E por isso a gente pode aí avaliar as situações de saúde do país com relação a esses dados. Me conta se você já sabia dessa diferença e se você gostou da dica. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.